Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia todos os dias. Uma empresa israelense conseguiu criar o primeiro bife desenvolvido em laboratório no mundo e sem matar um único animal no processo. Para chegar ao produto, a Ale Farms descobriu como criar a estrutura da carne real a partir de células animais em uma placa de petre. Com isso, quem comer o bife artificial tem a mesma sensação de estar mordendo um pedaço de carne real. A Ale Farms está entre várias empresas que trabalham para cultivar carne em um laboratório usando grupos de células de animais, sem realmente matá-los. Reguladores ainda estão avaliando se esse tipo de produto é seguro para os consumidores, antes que as pessoas possam comprá-lo. Hiro! 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 Obrigado.